Ai que saudade meu povo que eu sinto neste momento Meu coração tá vazio rapaziada e machucado por dentro A tristeza não escondo, tem mesmo o meu sofrimento Foi no dia 28 de maio, meu culo ficou cinzento Quando eu recebi a notícia do triste falecimento É difícil, mas aguanto, mas você que iniciou dele Que me bate uma agonia de erro, fico triste o tempo inteiro Que o homem sempre foi um amigo verdadeiro Perdemos um grande poeta do proclório brasileiro Eu aqui sou mensageiro, sou transmitido as emoções Mas esse clima de tristeza me afasta das razões Me distenço, me formou com as minhas narrações Mas a mensagem que estou trazendo é de tristes dolações Moraes, poeta de linha, fez a sua bonita história Morreu, mas deixou a sua coroa de glória Eu vou parar por aqui, gente, demonstrando um lito do gesto Do que o Moraes fez pela gente E eu escondei ele quase o resto E vou pedir uma salva de pau para o nosso grande maio Vamos lá, rapaziada Amém, rapaziada Nação da paz do Senhor Graças a Deus eu cheguei Antes que eu saí de casa de Jesus Com Jesus eu conversei Botei meu joelho em terra Confesso que até orei Contra o sentido e meu corpo O toque das mãos do rei Os recalcados me detestam Isso daí eu já sei Mas de anos invejosos Eu não posso fazer feito Leu Magal hoje pede É muito diferente É vocês que estão fazendo festa Mas sou eu que ganhei o presente Mas fico muito feminino Por ter vocês novamente Mas tem as amizades opostas Que só pensa diferente Faz fofoca e intriga Tão valia nos dentes Mas eu tomo do bom Jesus Eu dou sempre um passo à frente A minha fé está na mente A minha atitude não muda Só a semente nas mãos de Deus E Ele conserva a luta Deus conhece meu coração E a semente sempre atuda E no mesmo os invejosos Me derrota com uma tumba Eu pedi a Deus que me ajuda Quem a minha derrota quer E o vaso de Deus me quebra É por isso que eu estou de pé E o Jesus que eu tenho fé Que o princípio de conversa É fiel com os seus filhos Muitado das suas promessas E quando pedimos a Ele Em meu reino somos uma peça Somos tão valiosos Onde a vida eterna começa Quem tem Jesus em sua vida Satanás não atravessa E o grande Deus poderoso Da finita misericórdia Eu peço a Deus do céu Que nessa hora me acorde Oh meu Deus da Santa Luz Vem agora me aliviar Que a maldade dos inimigos Peço a Deus pra me livrar E ter perdão a cada um Que nesse momento está Outra festa de fulinha Vem aqui pra visitar E a cada patrício presente Eu vou parabenizar Que as amizades sinceras Transformam o meio ambiente E um lago despoluído São grande vida nascente Será que você está licente Que esse neve vai chegar pra frente Vamos lá rapaziada Humildade vem de bênção É coisa que eu sempre digo Egoísta é aquele gente Que só olha sempre o pico Quem fala sempre a verdade Nunca merece cartilho Olha aberto, todo fechado Eu me limpo do perigo Sei que muitos me der fama Mas pra essa gente não limpo Cristo magra a dor a todos Isso eu sei que eu não vou ser Eu não faço um inimigo Nem muito menos um rival Mas eu sei que por aí Todos querem ver meu mal Só por eu ser gente boa Nada todo mundo em pau Esse é meu natural Não saio desse meu jeito Meu pai sempre me ensinou Trata com outros por respeito Por ele ser meu exemplo Não vou fazer de outro jeito 100% eu não sou Não consigo ser perfeito De pouco a pouco eu vou Acertando no perfeito Eu pule por um investimento Não trago dentro do peito Não vai fazer nem efeito Erro é uma conta maré Pois a correnteza é forte Me joga de marcha ré É melhor deixar o rio Seguir o curso de império Lá em casa Minha esposa Descansou pouco mané Só pra que eu esteja a mão Pra quem me mete os pés Eu sou frio e populista Eu não dou chá na colher Tô a corda pro meu corpo Se focar quando quiser Eu só piso aonde der Por isso não me atrapalho Por ter a estrada mais longa Não sou do quartar atalho E pra ajudar os amigos A torceria e o empolgado Se estudar foi exercício Todo dia eu leio no mal Me desculpa se eu errar Pois o senhor não me atrapalho Por quem tanto me esperou Esquilhão Logo agora chegou Dando início nos trabalhos Vamos lá, mulher Vamos lá, mulher Vamos lá, mulher Eu sou forte, vem do ar Feito bala de fuzil Hoje eu vim mostrar pro povo Digo Que o leão no caminho Agradeço o tomo da festa Que as suas portas se afirmam E esse povo tão gentil Dente já fico sabendo Também enfrento barreira de gel Mesmo assim eu vou bebendo Eu vim adorçando veneno E sem querer botar bronca Eu sei que a verdade dói Mas mentir não adianta Sou caldeiro de sapito Sou honesto Não mentindo A minha voz ela é santa Tudo pronto eu já cheguei Sanfona, salta, lavanda Possiga as bandas de novo Vamos esquentar minha garota Então vamos lá, rapaziada Tudo que a gente faz Com o pensamento perfeito Com o pensamento perfeito Sem a graça de Deus Chegada ao bom visto Pois em cada brincadeira Um avivor eu conquisto Eu agradeço a Deus do céu Por me ajudar em oração Pois é minha satisfação Meus irmãos Estar junto de vocês Espero com o amor de Cristo O mente a cada mês E que Deus abra minha mente Assim como sempre fez Jesus Cristo é a lembrança É vitória, amor e fé É o Espírito que me guia As graças de São José E a santa parecida E as graças de Nazaré Pois eu sou aquele poeta Que não carrega maldade Pois eu trago em meu peito Toda a luz da amizade A mensagem de paz e amor Que expanda a falsidade E meu batalhão completo Na mais pura felicidade Eu só tenho simplicidade Porque Jesus é meu guia Ele está sempre ao meu lado Sempre de noite e dia E o santo Deus de Deus Que faz minhas poesias Eu também quero agradecer Um grande agradecimento Por você estar escutando Esse meu brinquedo atento Porque Jesus é meu guia Está no meu pensamento Ele governa a minha mente E me dá ensinamento E o poeta do nosso Fibu Já chega nesse momento Eu vou dar uma pausa Podia até me avisar, Diego Que eu tinha chegado mais cedo Eu estou um pouco atrasado Mas eu estou com o meu enredo Quem tem verso na cabeça, Rafael Não precisa guardar segredo E quem anda bem preparado Não sai de casa com medo Se você me der licença Vou sair do seu mestre Já que você me deu licença Vou sair do educação Mas vou pedir meus ouvintes Um pouco de atenção Para me mergulhar na fonte Além da imaginação E deixar meu raciocínio Chegar numa conclusão Que um verdadeiro poeta Não anda na contramão Não fala a palavra em vão E também não dá mancado Faz a rima bem perfeita E as tropas bem trovadas Pois o poeta quando é poeta Traz a mente preparada Vim brincar nesse evento Olha que coisa engraçada Dinheiro fulim e mulher E uma cerveja gelada Eu quero é viver a vida E ser feliz e mais nada Às vezes eu fico triste Insatisfeito e calado A caneta me consola Quando estou amadurado Desculpa aí meus irmãos Pelo verso demorado É que o freio da minha arquivo Daí tem esse cara lá Não vou fazer nada Sanfoneiro com chacete Já sabe como é que é Onde é que vocês fizeram Sabe quanto é posto Não achou o restinho do tempo Vai morrer É, continua É, continua É, continua É, continua É, continua Assim É, honeymoon